O Hamilton recebeu, lançou pelo meio, olha só a boa bola, Vinícius tirando o goleiro, pintou o gol! Gol do Lagarto! É dele, é de Vinícius! Aos 10 minutos... Erikson, perto do cruzamento, pois na área, olha a chance! Gol! Gol do Grêmio! É dele! É de Jonathan Robert, o camisa 10! Na frente, Vinícius, saiu o goleiro, olha a chance para o Lagarto, limpou, vai bater o gol, está vazio, olha a bola no canto! Gol do Lagarto! É dele! É de Vinícius! João Guilherme vai levantar, pôs na marca do pênalti, olha a bola passando! Gol do Grêmio! É dele! É de Sa... É de Vinícius! Obrigado.